Madrugada de terror em Fazenda Coutos. Após intenso tiroteio, fachadas de casas ficam com marcas de tiros. Fila e confusão no cadastro dos ambulantes para trabalhar no Festival da Virada. Governador eleito Jerônimo Rodrigues anuncia 11 nomes do secretariado. Relatório da Defensoria Pública aponta a importância da audiência de custódia. Salvador deve receber quase 380 mil visitantes para o Réveillon. Boa noite. Fachadas de casas com marcas de tiros e áudios com o barulho dos disparos comprovam a madrugada de terror vivida pelos moradores da Fazenda Coutos. Segundo a polícia, os tiroteios têm ocorrido por causa de uma briga entre facções rivais pelo comando do tráfico de drogas na região.